Rapaziada, eu tô duro, só quero a rapa da cocada e mais nada É cocaína da boa Já armei meu tabuleiro Vai ganhar 100 reais É cocaína da boa, não é? É cocaína da boa O Murilo da Silva acaba cantando pra ele É cocaína da boa Ele vai ser mais um soldado da legião Os traficantes É cocaína da boa Vamos soltar as esferas do dragão Levar a luta Eu quero tchuu, eu quero tchá Eu quero tchuu, 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 tchuu Eu quero tchuu, eu quero tchuu, 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 tchuu Aí o cara disse que para comprar pó, para ele cheirar Aí ela ficou esperando, o cara voltou, não voltou Depois o homem falou que ia voltar e não voltou E agora eu estou aqui Tudo nas suas costas? Foi O seu raio de atuação expande-se pelo Brasil inteiro A Javisto já esteve em São Paulo, esteve em Minas Onde praticou vários assaltos à mão armada com pistola da polícia Agora foi traído pelo amor Aí ela chegou aqui cantando aquela música do Roberto Carlos Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Mesmo assim, o cara fez isso com ela, mas ela disse que ainda ama o cara Bom dia, Anais, seu chicote ainda levanta It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer Um e nove e nove It's my love 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 Obrigado.